E em relação à reeleição, como é que funciona a questão política da portuguesa? Você pode concorrer de novo para o próximo eleito? Não, 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 falta só um ano, graças a Deus. Tá acabando. Não pense em... Não, não, não quero mais. Não quer mais? Eu já fui reeleito. Sim. E fui reeleito com uma aprovação muito grande, né? É, a gente leu que a torcida gosta de você, do seu trabalho. Eu sou digno, eu sento lá na cadeira às 7, 8 da manhã, eu saio muitas vezes 10, mudei minha vida pessoal, justamente no início da nossa conversa, porque eu queria fazer algo para não deixar o nosso grande amor fechar, morrer. Porque eu tomei essa atitude, foi uma atitude de sair da arquibancada e ir lá trabalhar, né? Então eu tenho dignidade para falar. Eu não roubo a portuguesa, eu não pago propina, eu não recebo propina, eu me entrego, e quando precisa pôr o meu lá eu ponho. Já pôs dinheiro do seu bolso? Eu ponho, ponho, só que tudo certinho, regularizado e mútuo. Em que o senhor colocou o seu dinheiro? Quando você precisa pagar uma conta e não tem dinheiro, você vai lá e põe, né? Então a gente também tem o lado pessoal. Até quando vai ser o mandato? Que a gente ajuda. Até quando? Vai até 31 de dezembro de 2025. Final do ano que vem. Falta um aninho. Então, o senhor quer finalizar essa gestão tendo acertado a questão da obra do Carindé e da SAF? Isso faz parte, Rodolfo. Se pegarem... Se o senhor não conseguir vai sair muito frustrado? Vai. Se eu não conseguir eu vou me frustrar. Porque é a salvação da portuguesa. Porque você tem que pagar esses passivos. Você tem que dar uma solução pra esses passivos. Porque senão outro presidente senta lá e vai ter esses mesmos problemas dos outros que renunciaram. E não vai ter receita. E vai ficar... E esse assunto vai continuar. A plataforma minha, quando eu pus a eleição, era um triângulo. É um triângulo. No topo do triângulo, é que eu tenho formação de administração e só trabalho com... No topo do triângulo, separar o clube do futebol. Na operação, em tudo. Isso eu já venho fazendo. Tá tudo lá no CT. Os profissionais do futebol são todos profissionais. A gente já não tem mais aqueles 15 diretores de futebol que se... Fica entrando no vestiário, vendo pitaco no treinador. Não, não tem mais. Então essa parte já fiz, certo? Aí na ponta do triângulo, resgate do futebol de base. Porque quando eu cheguei lá, pasme, tava tudo terceirizado. Não tinha base a portuguesa. Quando eu cheguei. Aí eu resgatei o Sub-20. Fizemos um belíssimo trabalho aí com a Landotti, com o César, agora com o Emerson. E alguns que estiveram comigo lá atrás no começo. O primeiro treinador que começou a resgatar isso comigo, o Fernando Marquiori, etc. Fizemos o resgate da base da portuguesa para a portuguesa. E agora falta a outra base do triângulo, que é o projeto imobiliário. Que é o fecho final da plataforma. Que como um administrador, você tem que estabelecer metas e objetivos e tem que persegui-las, né? E se eu não conseguir, vai ser frustrante. Mas a expectativa é de conseguir até o fim da mudança? Assim, falando em português, o senhor negocia com algum investidor de fato interessado em entrar? Sim, é essa a proposta que a gente colocou ontem. Já tem uma proposta? É, é uma proposta que está fazendo análise de valores e viabilidade econômica para a SAF, para o futebol e para a Arena. Agora a gente ainda tem os passos, como eu te falei. Analisar os valores, analisar as premissas, depois tem ainda que passar pelo conselho, ainda tem que passar pela Assembleia. E se o senhor acha que é muito burocrático, que demoraria muito ou não? Ah não, eu estou falando com as pessoas internamente dentro da portuguesa, isso daí não pode durar mais do que 60, 90 dias para constituir. Ai, que dure 120 dias, eu já vou ficar feliz pra caramba de finalizar esse ano, porque aí o outro ano eu respiro. Aí você vai ser o beluso da portuguesa. O pai da nova, do novo carindé, podemos dizer assim. Felipe, é cansativo, tem energia. Não, dá pra ver no seu rosto isso. É. Dá pra ver. É, porque eu estou me entregando. Estou me entregando. Mudei minha vida. Acho que eu envelheci pelo menos uns 15 anos em 6, em 5. Mas vai valer a pena, porque a gente não vai deixar o nosso grande amor fechar, né? É. É, e presidente, você pode ter certeza que nós dois aqui, muita gente no Brasil está torcendo por isso. Com certeza. A gente recebeu uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu acho, de um torcedor do São Paulo que deu uma mensagem, fez uma mensagem bastante bonita. João Paulo Bento, sou São Paulino, mas a portuguesa faz parte integral da minha família, com o meu tio-avô Silas Fernandes Bento tendo jogado na base. Quero ver esse time de volta à Série A, de onde nunca deveria ter saído. É isso, cara. Um time muito querido, um time que a gente tem tamanho e respeito. Tem mais alguma algo, né? Cara, não, só agradecer mesmo a sua presença aqui. Obrigado, Rodrigo. Deu pra ver sinceridade nas suas falas. Como eu disse, no rosto mesmo, nas falas e na dificuldade, né, cara? Não, é fácil. A gente brinca na nossa resenha aqui, um dia eu quero ser presidente do Palmeiras e você do Santos. Olha aí como que é. Olha que você vai ficar... Eu tô... Sabe quando você vê o ano chegando, o ano que vem? E você fala, chega logo. Estou pensando nas férias. Chega logo, né? Não, aproveitar uma prainha tranquilo. Ainda mais, eu que... Eu não tenho ambições de... A minha ambição era essa. Era fazer algo pela portuguesa. Sair da arquibancada e fazer algo pela portuguesa. E ser coroado. Porque toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Pra gente poder finalizar esse assunto todo. Porque tem horas que você se sente sozinho. Porque o negócio é tão pesado que ninguém quer encarar. E aí você começa a se apegar... A fé. A fé. Mas a gente tá conseguindo. E nós vamos conseguir. Vai dar certo. Torçamos por isso. Vai dar certo. Com todas essas dificuldades, com o nego querendo atrapalhar, com situações esdrúxulas, né, que a gente tava falando aí da justiça trabalhista, né, com a dificuldade de campo que você tem que fazer, o campo simultaneamente andar bem, né, porque olha só que pressão. A gente falou 90% de administração financeira. E quase não falamos de futebol. E a Lusa tá classificada na Copa Paulista. E nós estamos no terceiro ano do Paulistão. Vamos pras finais aí com o Santos. Vamos campeão da A2. Vamos campeão da Copa Paulista. Tirando dois anos de pandemia, eu trabalhei três. Porque na pandemia você não consegue estrategiar nada. É. Você conseguia fazer estratégia financeira de investimento, etc e tal? Não consegue, né? Então foi eu peguei até pandemia pra dar uma força. Tá fácil o negócio aí. Mas é o que eu falo. Eu me apego à fé. Me apego que a gente tá sozinho aqui, né? Mas lá em cima... É. Tem um Deus que vai me ajudar nisso. Amém.